Olá, Juventude Abençoada! Aconteceu aqui no Congresso da UJADEC, promovido pela União de Jovens e Adolescentes das Assembleias de Deus Campo Seasa. É sempre um privilégio estar na presença de Deus, ainda mais com uma juventude cheia da presença aqui no Congresso UJADEC Conectada, que com certeza nasceu primeiro no coração de Deus e depois veio ao nosso coração, onde jovens aqui na nossa região de Seasa têm sido libertados pelas drogas, pelos vícios. Deus tem levantado profetas aqui, né? Mulheres para cantar, para testemunhar daquilo que Deus pode fazer e por isso veio a ideia de conectados pela cruz, porque através da cruz de Cristo a gente conseguiu se conectar às coisas dos céus, né? O objetivo do Congresso é a edificação e a capacitação da juventude cristã, com momentos de oração, louvor e mensagens bíblicas. Com isso, cada vez mais, vidas conhecem a Cristo. O povo nessa noite veio sedento de ouvir a palavra do Senhor. Vale a pena trabalhar para Deus? Sem dúvida nenhuma. Vale todo o esforço, vale toda a dor de cabeça, vale o estresse, vale a falta de voz, mas no final dá tudo certo, no final estamos aqui para adorar o Senhor e para Ele tudo que é feito é válido. Que noite poderosa, né? Foi bênção, foi bênção. O nome do Senhor foi glorificado hoje, como Ele sempre tem sido. E é uma honra sempre estar aqui com a Ujadek para a gente poder adorar o nome do Senhor, né? Amém, amém. Além de ser uma noite poderosa, qual o hino que não pode faltar no seu repertório? Com certeza a santificação, que é a que os jovens mais pedem, que gostam muito, que é o hino que acende o nosso coração pela volta dele. Aí a gente, um trechinho, né? A gente precisa escutar isso. Bora. Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião. Que Deus ainda levanta quem Ele quer, da onde Ele quer. Hoje eu dei uma palavra, gente, aqui, sobre a ferida na costela de Jesus. Na verdade, que a ferida não gerou morte, mas gerou vida. Ali estava nascendo a igreja, justamente na cruz. A cruz é o lugar que nós nos conectamos. E ali todas as nossas feridas são saradas. Hoje um congresso com muitos jovens aqui, cada jovem com uma situação diferente, uma guerra interna diferente. Mas uma festa como essa é justamente pra que nós deixemos essas guerras de fora e possamos nos conectar com Cristo, que Ele é o nosso Salvador, o nosso doutor, o nosso psicólogo. É aquele que morreu por nós, não é verdade? Deixa uma mensagem pra quem está em casa, né, que vai assistir esse vídeo. Que Deus abençoe você, que você, mesmo nos seus dias de guerra, nos seus dias de dificuldade, você possa se conectar com Cristo e se lembrar que todas as nossas feridas foram deixadas na cruz do Calvário quando Ele morreu por nós. Raíssa e... Natália. Natália, são duas adolescentes que estão aqui comigo e ela vai falar um pouco desse congresso, que foi maravilhoso, né, Raíssa? Sim, foi uma bênção, Deus te fez presente nos três dias, foi muito maravilhoso. E você, Natália, o que é que achou do congresso? O congresso cumpriu todas as minhas expectativas, porque foi extraordinário de Deus mesmo, e eu estou com muita saudade. Sempre é bom adorar o Senhor Jesus, essa noite foi marcada com a glória de Deus, palavra poderosa, almas e renovo, foi algo extraordinário. Foi lindo, foi tremendo. Muito feliz, muito feliz. Agora, o que não pode faltar é um louvor, né, uma música. Rapaz, eu cantei um pouco do Algo Novo, que é o que eu ministro sobre a tua vida, Algo Novo da parte de Deus. Quero viver algo novo, faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer. Amém. Congresso Ujadec 2022, Neto Paim, que prestigiou o evento hoje. Neto, é tão bonito ver esses jovens fortalecidos e vão sair daqui hoje revigorados, com um novo revestimento espiritual, né? Verdade, verdade. É sempre bom, eu que também sou jovem, né, participar do congresso de jovem, assim como você também, que é um jovem bonito, formoso. E a gente sempre buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. Muito feliz por estar aqui, muito feliz por participar, feliz por prestigiar, feliz por poder também ajudar nesse congresso, no nosso apoio cultural e pedindo a Deus que a gente volte mais forte, a gente volte também renovado, pegue um pouco dessa unção que foi derramada aqui hoje. A alegria de participar aqui é surreal, não tenho palavras para descrever, né? Hoje eu tive a honra de poder estar participando desse congresso, né, para adorar a Deus, agradecer o nome do Senhor. Deus salvou, Deus batizou, Deus renovou, Deus fez coisas inerfáveis aqui neste lugar. E quem não veio, perdeu, perdeu, porque foi algo sobrenatural, vai ficar marcado nos corações. Amém! E nossa irmã Milena. Milena, a alegria também de estar participando aqui é grande, né? É uma honra, é uma honra pela segunda vez estamos aqui. É sempre um prazer, não é a mesma coisa, o Senhor todos os anos renova a igreja, renova o povo. E para a gente é muito gratificante estar aqui, mais uma vez, sendo privilegiados em adorar juntamente com a igreja. Foi uma benção. Amém! E é claro que não pode faltar um trecho de uma música, né? Com certeza, vamos lá? Então, Anderson, hoje Deus te usou aqui para falar sobre um chamado, né? Fale para as pessoas que estão em casa que ainda não entendeu o seu chamado. Sim, sim, a proposta desta manhã foi falar sobre o chamado, ou se conectando ao chamado, realmente. E o personagem que nós usamos nesta manhã foi sobre Eliseu, realmente. Porque para Eliseu se conectar ao chamado, precisou sim de Elias conectar Eliseu ao chamado. Tratando de jovens, temos muita dificuldade de jovens hoje se conectar ao chamado. Precisa de alguém estar incentivando, precisa de alguém estar ajudando. E a proposta desta manhã foi essa, para Elias, os Elias desta manhã daqui hoje, conectar, chamar, ir atrás de Eliseu para conectar o chamado também. Três dias de pura bênção. Jovens vão sair daqui hoje revestidos do poder de Deus, né? Com certeza, nós já estamos com saudade de tudo que Deus fez aqui neste lugar. Estamos esperando o próximo ano, porque com certeza, como esse ano foi uma maravilha, com certeza o próximo ano, se Jesus não voltar daqui, ela vai ser outra maravilha. Adriana, a gente sabe que um congresso como esse, né? Existe toda uma estrutura, existe toda uma logística, né? Conta para a gente como é montar esse congresso e ver hoje de fato acontecendo. Rapaz, com a ajuda de Deus, primeiramente, é claro, né? Deus tem nos ajudado, nos ajudou bastante, temos nossos parceiros, graças a Deus nos ajudou. Eu gostaria de prestar uns agradecimentos a cada cantor que veio, colaborou com o nosso congresso, a cada pregador. Deus abençoe o Raik, Deus abençoe o Lucas, Deus abençoe o Alessandro, Deus abençoe a Yane, o Miquel e a Milena, meus amigos. Deus abençoe a vida de vocês. O Matheus Magalhães, meu irmão, Deus te abençoe de maneira especial ao pessoal do Som, TV Recon, como vocês foram demais, muito ótimo. Deus abençoe a cada um. A UJADEC, minha gratidão, cada componente, cada liderança que participaram. Cada grupo que vieram de fora também, Deus continue abençoando de maneira especialista com vocês. É uma honra de entrevistar aqui o pastor presidente, pastor, boa noite, a paz do Senhor. É tão lindo ver esses jovens aqui adorando ao Senhor esses dias de congresso, né? Boa noite, quero nesse momento externar a minha alegria, a minha satisfação de ter podido contribuir com essa juventude e poder nesta noite sentir a minha alma satisfeita por tudo o que foi feito. Quero louvar a Deus pela vida de cada jovem, cada adolescente que tem se entregado, se dedicado a esse trabalho e o resultado está aí e nós sentimos uma alegria muito grande em nosso coração e queremos dizer que para 2023 estamos trabalhando para que seja melhor ainda do que foi esse 2022. Que Deus abençoe a todos os participantes, aqueles que contribuíram, a igreja que se empenhou e toda a nossa direção, nossos líderes, que Deus esteja abençoando e retribuindo a cada um segundo a boa vontade de Deus. Amém. Congresso UJADEC 2022, conectados pela luz. Congresso UJADEC 2022, conectados pela luz.